O lançamento oficial da maior mostra empresarial do Leste Mineiro, a Expoleste, foi realizada com novidade. O espaço da Expo Varejo. Várias autoridades participaram. Miguel Brás e Flávio Mota acompanharam essa abertura. A abertura da Expoleste 2023 contou com a presença de autoridades políticas, dentre elas o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus Simões do Partido Novo e o presidente da LMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, do MDB. Após os discursos, o laço da fita de inauguração abriu espaço da 19ª edição da mostra empresarial para a comunidade. Para este ano, uma das metas da Expoleste é superar os números da edição anterior. A expectativa das melhores possíveis, de bons negócios, a gente quer ultrapassar o limite que nós tivemos no ano passado de 47 milhões de reais em negócios feitos. A gente ultrapassando, esperamos chegar a mais dos 50 milhões. Neste ano, o público vai ter a oportunidade de visitar 185 estandes, 17 a mais, em relação ao ano passado. Batemos o recorde, nós estamos com 185 estandes vendidos, com pessoas variadas, são vários setores que atendem a Associação Comercial e a Expoleste. Acompanhado, o vice-governador de Minas Gerais visitou vários estandes. O professor Matheus Simões destacou a importância de a Expoleste constar no calendário de feiras e exposições comerciais e industriais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Minas Gerais tem um histórico antigo de exposições rurais. Mas essa ideia de trazer o comércio para movimentar, para apresentar novos produtos, para que as pessoas possam fazer operações comerciais, se divertir, ter oportunidade de comer lá fora, visitar as empresas aqui dentro, isso tudo faz com que a gente possa atrair não só os valadarenses, mas toda a população do entorno. E eu tenho certeza que esse ano o movimento vai ser melhor do que o do ano passado, preparando um movimento ainda melhor no ano que vem. Que é uma estratégia de crescimento que vem num momento muito positivo, especialmente agora, com o Valadares na área da Sudene, novas oportunidades chegando. A feira é parte dessa estruturação, reestruturação do ambiente de negócio de governador Valadares. A importância da Expoleste já é uma coisa histórica. Nós já estamos na 19ª edição e, assim, uma história de sucesso. Toda a edição vem se superando. Na nossa 18ª edição nós tivemos aqui mais de R$ 47 milhões de concretizações, de comercializações nesse evento. A expectativa é que esse ano a gente supere essa marca. A Expoleste, que chega na edição de número 19, é considerada o maior evento empresarial da região de Governador Valadares. E, de acordo com a Associação Comercial e Empresarial da cidade, a expectativa é de que pelo menos 60 mil pessoas apareçam por aqui durante os cinco dias. Uma das novidades do evento em 2023 é a Expo Varejo, que, segundo a organização, vai elevar a divulgação dos negócios de lojistas da região. E quem foi à abertura circulou pelo espaço. Representantes de empresas expositoras avaliam o evento. O SEBRAE, além de parceiro do evento, né, da Expoleste, também participa aqui com o stand, onde traz startups, né, que trabalha-se o ano todo com essas startups. E aqui é o momento de mostrar esse trabalho. Então, das 40 startups que a gente trabalha juntamente com a Prefeitura, escolhemos oito startups que estarem aqui para mostrar o seu trabalho e para trazer mais negócios para a feira. Esse é um evento que fomenta o desenvolvimento, fomenta o comércio, a indústria. Então, é importantíssimo que a fundação esteja aqui com a Univale, né, que é aquela universidade geradora de inovação, de desenvolvimento, há 55 anos. Os ingressos para a Expoleste, que vai até domingo, custam 10 reais a inteira e 5 reais meia entrada. Os bilhetes podem ser adquiridos no guichê, na entrada do centro de eventos.